Muito bem, aqui é o professor Dalton Campos Roque, o autor do livro Dar-me Suas Leis, pelo espírito de Ramatiz, estamos agora aqui na página 290, no item 6, materialista versus espiritualista. Uma pequenina tabela, sempre também aplicando conceitos, nunca levar o pé da letra, nunca levar ipsis literis, nunca considerar radicalmente, você tem que entender a nível de conceito, então é um generalismo, breve generalismo comparativo para reflexão. Então, gente, isso é síntese, aqui eu comparo materialista com espiritualista, e faço também um jogo de palavras. O materialista, ele não acredita em nada que é transcendente, então se ele tem um fardo na vida dele, o fardo é eterno, é eterno entre aspas, porque a vida do corpo dele vai ter fim. Então, mas aquele fardo que você carrega todo dia, aquela desesperança, ou aquela depressão, ou aquela melancolia, ou aquele desânimo, para uma pessoa que é cética, e não acredita em nada transcendente, é como se fosse a terra. Nós não, nós acreditamos e sentimos e percebemos o transcendente, e nós sofremos também, nós temos os karmas, inclusive os bons, os positivos, mas sabemos que os negativos são efêmeros, porque a gente está aprendendo, está aumentando os positivos e diminuindo os negativos. Então, dentro desse mesmo conceito, dentro dessa mesma linha, o materialista, ele carrega o sofrimento, e nós carregamos a dor. Então, a dor tem uma sutil diferente, que ela é também efêmera, e o sofrimento traz essa carga maior, de eternidade, de ser indissolúvel. Eles carregam a culpa, nós carregamos culpa também, mas carregamos a esperança, a retificação. Ele procura a matéria, vive na matéria. Nós não, a gente sabe que a matéria é obrigatória, não tem como fugir dela, nós vivemos nela. Ele procura o lucro, porque a vida dele não tem o sentido transcendente, então ele vai procurar o que? Mais o ter, nós vamos procurar mais o ser, procurar o valor. Ele envelhece, porque se não tem transcendência, só tem o envelhecimento do corpo. Nós envelhecemos o corpo também, e a alma não envelhece, a alma cresce, que a alma é eterna e imortal, então ela está sempre crescendo. Ele morre, porque ele só vê o corpo, e nós, ou com corpo ou sem corpo, nós vivemos. Ele ressente, nós perdoamos, porque a gente sabe que no caminho da eternidade, quem não perdoa vai ficar para trás mesmo, vai ter que ficar segurando aquele grilhão, grilhão é aquilo que amarrava nos pés dos prisioneiros ou dos escravos, para eles não fugirem. Ele tinha que carregar aquele peso, andando com aquele grilhão, e não conseguia fugir, não conseguia sair correndo. Então, eles caminham, nós voamos, a visão deles é comercial, a nossa visão é consciencial. Ele tem perspectivas, mas nós vemos horizontes de luz, eles têm a coragem de enfrentar, nós temos a coragem de nos enfrentarmos. Então, o espiritualista tem a coragem de se enfrentar. Eles louvam o status quo, nós louvamos a consciência. O ponto de vista deles, então, vai ser eu e meu. E o nosso, do ponto de vista da transcendência, vai ser o seu e o nosso. Porque a gente sabe que somos todos um, e que nada é de ninguém, tudo é nosso, e na verdade é tudo emprestado. Então, eles têm que encarar a dor no fracasso. E nós temos que aprender a ter a gratidão pelo erro e o aprendizado. Eles têm uma autocrítica intelectual, social, profissional. A nossa autocrítica vai muito além disso, é um autoconhecimento consencial. Então, é uma autocrítica consencial. Eles estão presos às leis humanas, que é o que é legal e o que é ético. Nós vamos além delas. Nós estamos também presos às leis humanas, mas nós consideramos as leis angélicas, as leis cósmicas, a ética, a cosmoética também. Imagem 19, tabela materialista, vezes versos espiritualista, da página 290. E essa imagem nós terminamos aqui, e depois voltamos com a próxima. Tchau. 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 Tchau.